Acho que a gente tem que ter preocupação, todos, independente do movimento, se está na gestão ou não, tem que ter preocupação com a situação financeira do clube, que ao meu ver é preocupante, preocupante, muito preocupante. Mas também cabe ressaltar que é uma situação que vem de longa data, não é de agora. Acho que é importante também ressaltar isso para quem está nos assistindo, que é uma situação que foi se criando ao longo de contratações, tu falou agora também a respeito do dinheiro da Liga Forte, que quer e deve, como conselheiro, ter esse esclarecimento do que foi utilizado, mas alguma coisa até já foi falada, alguns jogadores contratados em gestões bem anteriores, que até não foram divulgados para poupar jogadores, bater jogador aí de lá atrás. Eu te entendo, André, mas assim, o nosso gestor maior do internacional, o presidente Alessandro Barcelos, está há quatro anos como presidente, mas já há muito mais de quatro como gestor do clube, inclusive participou da área financeira do clube, na gestão Medeiros. Então, dizer que nós temos que sempre olhar para o passado em função do que os outros fizeram, é uma coisa, nós temos que olhar para frente, focar no trabalho e parar de colocar culpa nos outros, porque se a gente começar a olhar só para trás, talvez a gente olhe para trás e no retrovisor encontre quem esteve lá e que é gestor hoje. Com certeza. O presidente Barcelos foi gestor e foi da área financeira do clube. Então, eu não vejo assim, por exemplo, um lançamento como aconteceu dessa receita da Liga Forte, que contabilmente a forma correta de ser lançado esse valor de 106 milhões de reais, seja lançado num exercício só, André. Isso o torcedor tem que saber, o sócio tem que saber da real situação do clube, não aquela que se procura apregoar na imprensa de que tudo o que aconteceu hoje é culpa de quem está atrás, porque o tempo vai passando e a gestão já está aí trabalhando nas pessoas que estão dentro já há mais de seis anos e as coisas se repetem, o internacional está andando em círculos. Nós não trabalhamos a base, a gestão tem determinadas convicções em alguns momentos e leva a uma eleição um candidato que vai ser levado associado, onde o protagonismo da decisão do voto está na mão de um treinador, André. Está errado, não é assim, a sua instituição está acima dos nomes e das pessoas. Ou não pode, por exemplo, fazer um trabalho na base, onde o Gustavo Grossi, não tem por que não citarmos o nome, foi um nome levado para uma campanha eleitoral, como um nome que traria votos à gestão, e a convicção da gestão passada a eleição é a demissão do Grossi. Eu não tenho as minhas divergências em relação ao trabalho dele, mas a gente observa e vê. Por que a convicção de manter uma determinada pessoa na base, que vai fazer um trabalho de gestão, que tem que ter uma determinada continuidade? Por que isso não se faz antes da eleição? Mas um ponto que me pega é a narrativa da base. Essa narrativa da base é uma coisa que eu fico triste. A narrativa é uma costumeira, forma da gestão atual expor as suas... Não, não, uma narrativa de que eu escutei... Não, não, perfeito, mas eu escuto muito assim, escutei muito na campanha ainda, e tu falou agora, a base foi destruída. Eu acho que a base, para quem é do... A gente está aqui na Expo Inter, podemos falar de campo, né? É como se fossem as terneiras, os terneiros das fazendas. É algo que tu tem que cultivar e tu não vai ter um terneiro bom no primeiro ano, no segundo, terceiro, quarto ano. E o que a gente vê? Hoje a gente vê jogadores extremamente promissores. A gente tem Gabriel Carvalho aí, uma promessa... Chegou no Internacional com nove anos, né? É, mas vamos lá. Iago Noal, a gente pode falar do Luiz Otávio, a gente pode falar da La Corte, que não está aí, Ricardo Matias... Estou falando aqui por cima, que está surgindo aí. Então a gente tem um trabalho muito forte na base, onde se criou uma narrativa que a base foi destruída. Só para complementar antes, para não perder o raciocínio. O que tem, e acho que é importante de ressaltar, a gente teve alguns jogadores, a gente teve ali uma pandemia em 2020, que é importante, eu não vejo ninguém falar disso, que muitos jogadores tiveram que ser dispensados. Ali realmente houve um problema muito sério na base, mas foi uma consequência, né? E o trabalho teve que ser todo reestruturado. E se a gente parar para olhar, a geração que está surgindo aí, que é promissora, é toda essa geração que vieram pós-pandemia. É os caras que estão no Inter ali pós-21, 22. Então essa narrativa que a base está destruída, é algo assim que o tempo vai nos ajudar a corrigir essa narrativa. O tempo está mostrando que há seis anos já, o Internacional diz que vem melhorando a situação financeira, e nós estamos prestes a ter uma situação de quase colapso financeiro. E a gente... E a gente...